O herdeiro político, Diogo Chávez, disse que foi colocado em prática um plano para que ocorra um golpe de Estado na Venezuela. Segundo o presidente Nicolás Maduro, o governo americano estaria envolvido. Eles foram falar com os presidentes do continente para anunciar a derrubada do meu governo. Acuso o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Uma acusação que, de acordo com um oficial de Biden, é falsa e se destina a desviar a atenção da grave situação econômica na Venezuela.